Oi, oi. Eu sou o Guilobo, mercadólogo e produtor, e esse é o quadro que eu vou te contar um pouco do Brasil que ficou fora dos livros. Ou, pra ficar mais claro, vamos escurecer essa história? Em nações que já foram território colonial da Espanha, é comum que as referências sejam quase sempre da branquitude latina e no máximo de mestiços, chamados genericamente de hispânicos, principalmente nos Estados Unidos. Enquanto nos países que foram colônia de outros países, temos mais a presença africana na cultura, população e no idioma. Por que existe tanta diferença da presença negra entre países hispânicos e outros países das Américas? A chegada dos europeus na América já foi devastadora mesmo antes do próprio contato físico com os povos mais interioranos. Doenças trazidas pelas expedições causaram sérias epidemias, que em alguns lugares como México e Brasil aniquilaram mais de 90% da população nativa durante os primeiros anos de invasão. Com a baixíssima população nativa, tanto na América Espanhola quanto na Portuguesa, a importação de mão de obra escrava vinda da África foi escolhida para a formação das colônias de exploração. Vale lembrar que o tráfico negreiro já existia há pelo menos 50 anos antes do Tratado de Tordesilhas. A primeira documentação de tráfico humano feito pela Europa data de 1444, onde hoje fica Lagos, capital da Nigéria. A pouca população nativa que havia resistido nas Américas era conhecedora do território e da natureza local. Isso foi encarado como desvantagem pelos europeus. Como africanos não tinham esse conhecimento por estarem fora da sua terra de origem, essa desvantagem pesou sobre a escolha do início do tráfico nas colônias. Por conta da posição do tratado, todo o lado português estava mais próximo do continente africano, tornando o comércio menos caro em relação à América Espanhola, onde apenas uma fração do território tinha acesso ao Atlântico e ao Golfo do México. Essa diferença de custo fez com que apenas uma parte da escravidão na parte espanhola fosse de africanos escravizados. Enquanto nas colônias de outros países, quase toda mão de obra era negra, inclusive nas ilhas do Caribe, que foram colônias da Holanda, França e Inglaterra. Mas pra onde foram as populações negras na América Espanhola? Em países onde houve grande resistência, a população negra se manteve consideravelmente grande. Na Colômbia, por exemplo, cerca de um quinto da população se considera negra ou mestiça afrodescendente. Em outros países mais ao sul, a história é ainda mais cruel. Na Guerra do Paraguai, por exemplo, as populações negras do Paraguai, Argentina e Brasil foram usadas como linha de frente e como bucha de canhão nas batalhas. Também as guerras de independência e das Malvinas e as grandes epidemias fizeram com que poucos negros tenham sobrevivido nos países hispânicos do sul. Na Argentina hoje, nem 5% da população reconhece ter acidez africana, enquanto quase 90% se reconhece como branco-europeia. No Paraguai, a porcentagem de afrodescendentes é próxima do zero, e cerca de 95% da população se reconhece como mestiça, entre europeus e indígenas. Em locais colonizados por outros países, como o Curaçal colonizado pela Holanda, Jamaica pela Inglaterra, Brasil por Portugal e Haiti pela França, as populações negras sempre foram maioria e se mantiveram gigantes mesmo após as rebeliões, independências e abolições. Com destaque para o Haiti, que hoje tem 94% da população autodeclarada preta e foi o único país do continente a ter independência por revoltas populares, com a adesão da população civil e militar contra a elite francesa local. Curtiu? Se sim, compartilha com seus amigos. E até dia 20 tem mais vídeos como esse. Me segue nas redes vizinhas. O Lambejo do Lobo.